E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Gilberto. Muito obrigado por você estar aqui, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Victor. Vai ser um prazer conversar com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência aí. Valeu mesmo. E para começar, pode ficar à vontade de se apresentar, falar um pouquinho de você e tudo. Então, eu sou o Gilberto Prado. Eu estava lá no Instagram como papai designer por um tempo. Aí, depois, meu perfil acabou sendo apagado. Foi invadido e apagado. Aí, comecei de novo. Eu estou como Gilberto Prado Design lá. Mas isso é só a parte das redes sociais, né? Aí, da parte de trampo mesmo. Eu que fundei a Insane, a gente está indo para o quarto ano. Hoje, a gente está em 15 pessoas. A gente acabou de contratar mais um. Então, a gente está indo para 16. É bem legal isso, de estar criando uma empresa que a gente criou realmente do zero. Eu venho trabalhando com isso realmente aos moldes, o que eu acho que é interessante para uma empresa. Então, e o mais bacana, além da gente ter criado do zero, que a gente criou uma empresa para trabalhar com design, né? Então, uma empresa que a gente tem um dos principais entregáveis, o design. Aos poucos, a gente foi também acrescentando no nosso workflow front-end. Então, a gente tem design front-end. Mas, assim, é raro a gente ver algo assim nascendo. Ainda mais com focado na interface também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E, paralelo a tudo isso, eu já não tinha mais nada para fazer, né? Eu não tenho que cuidar da família, dos filhos. Eu criei um curso também, o UI Boost. E no curso, agora, a gente deve estar chegando... Já passou de 100 aulas, então a gente tem 105 aulas. E é onde eu mostro todo o nosso processo, o meu processo de trabalho. Dou dicas infinitas aí sobre tudo que eu sei de tipografia, cor, web, grid, mobile, responsivo, landing page, site. Então, tudo que eu sei está no curso. É um puta diferencial aí no mercado, um curso diferente que chegou aí. Tenho usado ele até como treinamento para quem vai entrar aqui na Insane. É difícil a gente encontrar, a gente vai falar sobre isso também, imagino. Perfis mais de pleno para cima, né? Então, a gente tem muito hoje no mercado júnior. Acho que é isso aí que a gente vai tentar explanar um pouquinho hoje. E é isso, gente. Estou lá no Instagram. Sigam lá, né? Gilberto Prado.design. E compartilho lá meu dia a dia como pai, empreendedor, como designer. Dou várias dicas. E estou aqui também à frente da empresa, tentando consolidá-la cada vez mais no mercado. Os seus links de Instagram, tudo, eu vou colocar tudo depois na descrição. Vai estar tudo lá para o pessoal te seguir e tudo. Beleza. A cara de cansaço é porque a semaninha foi pesada. Tranquilo. O engraçado é que o pessoal que já fez as lives, ninguém gosta de indicar curso porque é um negócio complicado. O único que foi indicado foi o seu. Ah, cara, eu acho isso foda. E até estava... Semana passada, semana retrasada, lançaram mais um curso também focado em UI. O Lucas Assis, uma coisa assim. E aí, eu compartilhei, né? Mesmo eu tendo um curso, eu compartilhei o curso dele. Porque eu acredito que o mercado precisa de mais cursos aprofundados, né? Como esse que eu tenho, esse agora do Lucas, que ele lançou também. E eu sou uma pessoa que não só pelo fato de estar criando o curso, né? Eu incentivo mesmo que tenha mais materiais ainda mais para a galera que está começando, que está chegando agora, que está migrando de área. Precisa ter outras pessoas aí ensinando. Então, aí, por isso que eu acho super interessante. E fico muito feliz que o meu curso, ele é indicado aí também. Porque, realmente, coloquei tudo, tudo que eu sei, coloquei muita dedicação nesse material aí. É que é um... O que você falou é bem interessante, porque não sou um concorrente, né? É tudo um... Sou um todo colega de profissões, de uma profissão que está relativamente nova, né? E tendo pessoas mais qualificadas, ela só vai crescer e ser mais bem valorizada. É, não é... É assim, não é todo mundo que pensa igual a gente, né? Que não tem concorrência, né? Porque tem muita gente que, assim, que não quer compartilhar o conhecimento porque é um experto em alguma coisa, com medo de uma certa concorrência, que é o que você falou, que não existe, né? Então, assim, eu estou... Eu estou, assim, já há algum tempo, já, sabe, querendo quebrar isso de... Dessa concorrência, desse ego, que eu sofri um pouco no início em ter o acesso à informação de pessoas que eram mais, assim, experientes, né? Então, essas pessoas são muito fechadas em geral. Então, acho que eu venho quebrando um pouco dessa ideia aí. Trazendo um olhar novo, né? Para a área. É, o olhar, assim, foi... Algumas dores, né? Lógico, de não conseguir ter esse acesso com essas informações, de ter o contato com essas pessoas. E eu acabei criando, na época, alguns cinco anos atrás, a comunidade, né? De UX, UI, BR, no Slack. Então, hoje tem muita gente lá nessa comunidade. Foi justamente para aproximar de pessoas mais experientes, assim. E aí, até o lance da empresa também foi de várias dores, né? Tipo assim, dores de crescimento, dores de não conseguir trabalhar com o que eu gostava. Então, assim, as dores acabam ensinando a gente, né? E dando, às vezes, um impulso para poder sair do lugar. Perchou. E como que o UI entrou na sua vida, né? A interface em si? Então, é até legal comentar, porque, tipo assim, tem pessoas que estão na mesma trajetória que eu fiz, né? Que foi começar pelo design gráfico. Então, eu trabalhava com tudo que é, tipo assim, todos os entregáveis de design. Então, desde cartão de visita, outdoor, revista, jornal, folheto. Assim, tudo que era design gráfico mesmo, do físico, né? E aí, assim, na minha cidade não tinha, na minha cidade não tem ainda, né? Faculdade ou nenhum curso relacionado a design. Aí, o mais próximo que eu tive era front-end. E aí, o fato de estar fazendo, front-end não, era ciência e computação. E o fato de estar fazendo uma faculdade de computação me aproximou um pouco desse universo mais digital. Não que eu tenha aprendido alguma coisa relacionada a isso, mas, de alguma forma, me atraiu para essa parte, assim. E eu tinha muito interesse em aprender Photoshop, né? Porque eu mexia com o Corel, assim, em 2009, 2008, 2007. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa, uma empresa do Grupo UOL. E aí, nessa empresa, foi que eu comecei a conhecer um pouquinho sobre arquitetura de formação, sobre o que que... Como a gente poderia trabalhar com o L-Frame, a importância da gente usar o papel para poder esboçar uma ideia, usar aquele... um protótipo mais de baixa fidelidade. Então, foi aí que eu comecei a me interessar. Então, quando eu comecei a estudar sobre arquitetura de formação, quando eu comecei a explorar isso por conta das demandas da empresa, aí que eu tive esse estalo aí, que eu falei, cara, isso que eu gosto de fazer, né? Mais do que fazer projetos gráficos ou projetos de brand. Então, assim, foi meio surgindo o interesse a partir dessa entrega da empresa, assim. Então, e aí, foi na época que o termo de UX nem era, assim, tão conhecido. E não tinha vários... não tinha cursos, assim. Então, eu fiz um curso que era do Jim, lá da Handmade. Eu falo isso direto. É um curso focado em arquitetura da formação. Eu não lembro exatamente o nome. E aí, eu fui gostando mais. Aí, eu fui fazendo curso também de empreendedorismo. Fui fazendo curso de front-end. Fui fazendo todos os cursos relacionados aí à área digital. E nesse crescimento seu, como foi cair na Insign, né? Como que, sei lá, você abriu a própria empresa focada, como você falou, no design? Como que foi isso? Então, foi, como eu falei, na base da dor mesmo. Eu passei por várias empresas. A última que eu trabalhei era uma multinacional, que eu sempre tive vontade de trabalhar numa empresa multinacional, com mil, dois mil colaboradores, porque eu achei que eu ia crescer muito, né? Mas, por incrível que pareça, a empresa que eu mais cresci profissionalmente foi essa que eu comentei, que foi quando eu fiz essa migração de área, né? Foi que eu fiquei mais ou menos uns três anos, e aí era aprendizado, aprendizado, assim. Então, é uma época que eu absorvi muito. Então, quando eu fui para essa empresa multinacional, eu achei que eu ia também, né? Ter esse estalo, né? De crescimento, que eu ia continuar evoluindo de uma forma mais interessante. Mas, acabou não acontecendo. E aí, eu estava recebendo muitas oportunidades, porque eu já estava, na época, trabalhando no meu portfólio. Então, isso tem relação com a empresa também. O fato de eu estar criando o portfólio, eu fui criando o nome. De estar movimentando um pouco a comunidade, ou seja, a gente está criando... Eu já estava criando uma comunidade também. Então, sim. Isso foi meio que fazer o meu nome aparecer. Então, juntou com o fato do meu nome estar sendo um pouco mais conhecido. A empresa não estava, assim, no ritmo de valorização que eu imaginava que fosse interessante. Algumas oportunidades estavam surgindo. E aí, eu trouxe tudo isso para a empresa. Eu falei assim, e aí, empresa, vamos continuar, vamos dar uma melhorada. Eu falei, ah, aqui tem um plano de carreira, né? Você está dentro do jogo. Aí, eu falei, ah, eu acho que não estou muito afim de jogar esse jogo, não. Aí, eu fui para os freelas, né? Então, eu saí dessa empresa com o filho, tudo. Mas, eu já tinha meio que confiança que... Eu já tinha um pouco de confiança de que esses primeiros projetos aí, que eles iam me garantir o sustento. E aí, foi que meio que... Ah, vamos chamar uma pessoa ali, chamou outra aqui. E fomos... É o básico mesmo, assim. Você vai criando confiança, né? De chamar pessoas para trabalhar contigo de acordo com que a demanda vai aumentando. Então, fui... Sem capital mesmo, sem business plan e não sei o que, de criar a empresa. E foi meio que... Vai chamando um, as demandas vão aumentando. E, assim como a gente... Nós somos designers, nós somos visuais, né? Ou... Nós temos... Termos um bom portfólio exposto, vai atraindo mais trabalho. E a gente tendo a nossa assinatura também nos projetos, vai atraindo mais trabalhos. Foi até um comentário que eu fiz com algum colega nesses tempos. É que se você, por exemplo, fez um projeto web, né? E você fez lá e colocou a sua assinatura. Por exemplo, Gilberto Prado, sei lá, ou Insane. E aí, o concorrente desse cara, desse projeto que você fez, vai entrar nesse site e vai ver lá seu nome, né? Sua empresa, alguma coisa assim. E vai falar, porra, eu preciso de alguém para fazer um site. E se você tiver feito um bom trabalho, né? Vai virando uma bola de neve, né? Um trabalha atrás do outro, vão surgindo e desde então é isso que a gente vem feito, né? Vem fazendo. Então, um trabalho bem feito, mas um trabalho bem feito. Nossa assinatura. Usando as redes sociais aí para poder só expor, né? A gente não faz o marketing, né? A gente não faz aquela propaganda e tal. Vai dentro do próprio boca a boca mesmo, né? É, é que assim, pelo menos o nosso trabalho, ele é visual. Ele não é aquele lance meio que automático. Você bota as ferramentas para poder configurar e rodar tudo certinho. Que você pode, tipo assim, não é automatizado. Então, o nosso trabalho, ele é visual, né? Então, para vender também é uma forma visual, né? Então, tipo, esse aqui é o trabalho que a gente faz. Não é, tipo assim, faça um site por mil reais aqui. Tipo, a vantagem para a pessoa não é fazer um site por mil reais. É fazer um site que, se ela quiser uma empresa de design, uma empresa que consiga realizar o trabalho de uma forma bem feita. Nessa frase, você já deixou bem o objetivo da Insane, né? Não é fazer barato e fazer muito, né? Mas quem quer algo realmente de qualidade, bom, chega lá e te procura. É, na verdade, isso é a questão de valor, assim. Como nós somos uma empresa pequena, uma empresa que começou aqui no interior. Então, a gente teve uma vantagem competitiva também, que é o custo. Então, o custo nosso é bem menor do que o custo na capital, assim. Mas muito menor mesmo. Agora, é lógico que a gente está num momento que não tem mais barreira geográfica e tal, mas a gente começou já com um custo menor, assim. Até porque a gente não tinha um workflow muito bem definido, a gente não tinha senioridade no time. Então, a gente teve esse valor competitivo de mercado também interessante para a gente formar o portfólio. Eu acredito que hoje ainda a gente não esteja no valor de projetos que é o mundo ideal ainda, porque a gente está passando ainda meio que, tipo assim, de um nível para o outro, assim. Então, para passar para o próximo level, a gente precisa até se organizar melhor aqui, trabalhar melhor nosso nome, portfólio. Mas a gente faz isso. Então, aos pouquinhos, a gente vai chegando. Antes de botar até uma pergunta que o Luiz fez, tem até uma curiosidade. Como foi o seu aprendizado? O que você aprendeu do Gilberto? Antes de Insane e depois de Insane. O quanto você aprendeu nesse tempo aí? Olha, eu aprendi que ser uma pessoa organizada faz bastante diferença. Mas, assim, o que eu falo, assim, por exemplo, para quem quer começar uma empresa, né, ou para quem quer começar um negócio, começa pelos motivos certos, assim. Eu comecei porque eu não enxergava, não enxergava vantagem mais em trabalhar em CLT, porque eu não ia trabalhar com projetos que eu achava interessante. Não porque eu tenho problemas em conversar com as pessoas, que eu acho que muita gente começa uma empresa, né, ou fica só de frila, né, porque eu não gosto de trabalhar de dupla, ou porque eu não gosto do chefe, né. E, assim, quando você vai trabalhar para você mesmo, tecnicamente, você precisa de ter contato com outras pessoas. Então, você tem que ter uma boa comunicação. Você vai ter, são outros cheves, às vezes, e não é um só, mas, né. Então, assim, o que eu falo sempre para o pessoal é que estejam preparados, porque esse passo de ter uma empresa, né, esse próximo passo que é ter uma empresa, é estar preparado. Então, assim, eu vivi muitas experiências, né, mais de dez anos de estrada, para poder assumir essa responsabilidade. E a responsabilidade, porque você tem a responsabilidade em entregar os projetos, você tem a responsabilidade com as pessoas que você chama para poder trabalhar contigo. E, assim, são N responsabilidades. Você tem que aprender um pouquinho sobre contabilidade, um pouquinho sobre financeiro. Eu, no meu caso, como a gente trabalha com design e front, então, eu tenho que ter conhecimento sobre tecnologia, ter conhecimento sobre design. Então, assim, por isso que eu acho que é o lance de você estar preparado. Então, essa que é a diferença para quem eu acho que está fora, para quem está dentro aí, querendo criar uma empresa. Aí, assim, como eu era antes, né, como eu sou agora, eu continuo ainda preocupado com estar fazendo um bom trabalho, assim como eu era antes mesmo de ser um empreendedor. Então, já estava já com essa preocupação, continuo com essa preocupação, isso se mantém. Eu me sinto cada vez mais maduro para poder fazer escolhas para a empresa. Então, escolhas para ajudar a empresa a crescer e tudo mais. Então, eu me sinto também bem mais maduro para poder vender o nosso negócio. Então, antes, eu acho, antes mesmo de ter uma empresa, eu acho que eu era um pouco mais fechado em termos de comunicação. Então, eu tenho que me comunicar melhor, assim. Algumas coisas aqui foram melhorando, eu acho. Você ainda tem tempo de meter a mão na massa? Olha, aos poucos, eu estava até falando isso no último podcast que eu gravei. É meio que assim, cara. O trabalho que entra, ele é sempre delegado, né, para todo mundo aqui do time, é dividido entre todo mundo. E aí, sempre sobra aquele que é mais complexo. Aquele que vai precisar de alguém que é um pouco mais experiente, né, para poder resolver, como, por exemplo, um trabalho que eu estou fazendo para Vitex, outro trabalho que eu estou fazendo para o Primo Rico. Às vezes, aparece um banco. E aí, eu assumo. Eu assumo a bronca para... Não que, assim, se eu delegar para a equipe, a equipe não vai resolver. Então, assim, porque eu já tento já ser um pouco mais assertivo e não dar muita chance para erro, assim. Porque, às vezes, dependendo, assim, se vai para a equipe, aí a gente tem que ter um tempo maior ali de entendimento. E como, para mim, é um pouco mais fácil entender, eu já passei por vários, né, então, eu assumo algumas broncas, sim. É claro que, né, eu tenho que fazer outras coisas, né, como ajudar a pensar no crescimento da empresa. Eu consegui diminuir um pouquinho as reuniões, porque as reuniões estão delegadas para outra pessoa. Reuniões sobre orçamento, sobre a apresentação da empresa, as coisas que a Gabi está fazendo agora. Então, eu consegui diminuir bem, então, eu consigo selecionar algum trabalho e ainda consigo olhar um pouco para o time. A minha ideia é que eu consiga diminuir cada vez mais a minha função como na operação, para que eu consiga ficar mais olhando para a empresa até para o lado mais institucional, ou seja, criando algumas coisas para a empresa, criando produtos para a empresa, ajudando a formar o time e tudo mais, mas, por enquanto, eu sou meio operacional ainda. Foi até interessante essa parte que você falou de olhar para o time, que o Luiz até perguntou, o que destaca um UI design em relação aos demais? No caso de uma contratação da Insane, o que te chama a atenção? Cara, as minhas respostas, elas são longas, mas é difícil eu não ser direto. Mas, assim, olhando para um pouco do que eu vejo no mercado, antes não tinha tantas contratações de uma pessoa tão focada em UI. Eu acho que tinha mais focado em UX e UI, ou era muito para UX. Eu vejo que essa parte de UI tem crescido muito. A necessidade de pessoas que tenham um bom conhecimento de design mesmo, principalmente no caso da interface. E, cara, a gente tem tanta demanda que está extremamente escasso e difícil de encontrar bons designers. Então, vai levar um tempinho para poder resolver isso. Então, até a questão do curso, ela vem para poder resolver isso, mas, mesmo assim, ainda precisa um tempo maturando. Então, assim, hoje a gente tem ainda dificuldade de encontrar também designers focados em interface, até aqui para a Insane. E o que eu faço é ficar de olho nos alunos. Para mim é um pouco mais fácil do que, talvez, para outras pessoas do mercado. Mas se eu vejo que aquele aluno está se destacando, aí eu já mando uma mensagem, a gente troca uma ideia. Então, agora está entrando uma menina para trabalhar com a gente agora em junho, porque eu olhei que o trabalho dela estava ali destacando. A gente teve uma outra pessoa também. E, assim, o que eu olho é que sabe resolver muito bem coisas básicas. Então, ele tem um bom conhecimento ali na parte de hipografia, na parte de cor. Então, assim, tem uma boa criatividade, uma coisa... E aí eu sei que, tipo assim, que algumas coisas pontuais, como o nível de ilustrações, de a forma que a gente trabalha com as imagens, com as composições, que isso a gente realmente não vai conseguir. Ou, se for conseguir, vai ser com uma senioridade muito alta. E aí eu vou estar disputando com o Nubank, que eu vou estar disputando com o Itaú aí. Aí vai ser complicado. Então, assim, a gente está pegando pessoas que têm um bom conhecimento, uma boa habilidade, que consigam resolver as coisas bem, para a gente trabalhar a questão da criatividade, para trabalhar a questão de realmente fazer um design muito bem elaborado. mais o lance mesmo que a gente tem essa disponibilidade também, né? Eu sei que a gente tem o nosso modelo de... Nosso fluxo de trabalho, nosso jeito de trabalhar. Então, a gente não vai encontrar pessoas que façam do nosso jeito, assim. Então, algumas coisas a gente pega para ensinar mesmo. Então, a gente está fazendo uma contratação da menina, que é mais ou menos o júnior. E a gente vai treinar ela para que, rapidamente, ela seja de nível pleno. E, assim, trabalhar... A gente tem essa disponibilidade de trabalhar para ensinar as pessoas aqui também. Então, esse é um diferencial nosso aí também. E aí, em contraponto, a gente está em contato com outro designer também, que já tem um pouco mais de experiência, né? Tem, acho que, três anos de mercado. E aí, cara, você percebe que o tempo, ele faz um pouco de diferença aí. Então, a gente está falando de alguém já de nível pleno. E aí, você vai, tipo, meio que contratando de acordo com o que os projetos vão chegando, a empresa vai crescendo. E aí, o que eu olho mesmo é, minimamente, se consegue resolver bem o que é básico, né? Falando de uma interface, para você, o que é mais importante quando se faz um UI, por exemplo? E o que não pode deixar de ser feito? Então, aqui é, assim, mais uma resposta longa. É que quando a gente pensa numa interface, não vamos entrar em mérito de UX, ou seja, de entender o que realmente precisa ter na interface para que faça sentido para o usuário, vamos falar, então, da construção, né? Basicamente, o que é mais, o que é tão importante quanto um design bem elaborado é o texto. Então, hoje, por exemplo, eu participei de uma reunião com um youtuber famoso, tem, sei lá, um milhão de seguidores lá. E aí, ele, cara, tipo, e aí, Gilberto, você recebeu o copy dessa página para poder fazer o design dela e tal? Eu falei, não, a gente recebeu o briefing que era para a gente olhar para essa página e olhar para essas referências e montar algo em cima disso. Então, vamos ter que começar de novo, porque, assim, não tem como a gente fazer sem o copy, né? A página não está dizendo o que precisa ser dito. Então, o copy, ele é tão importante quanto todo o seu visual. Então, assim, eu acho que o copy, ele é muito importante. O resto é realmente trabalhar bem os componentes básicos aí, né? A parte de hipografia, a parte de cor. E, assim, a parte de brand também, né? Então, o que eu dou muito toque para o pessoal, assim, quando eu vejo algum trabalho, algum redesign, alguma coisa assim, é ver e estudar muito bem a parte de identidade visual da marca. Como que a marca se comporta? Qual que são os elementos que vão combinar com a marca? Então, é um site mais curvo, um site mais reto? Então, assim, são vários elementos aí que ajudam a gente a construir uma boa interface. Então, tem uma boa hierarquia, uma boa composição, white space, né? O bastante respiro. Eu não ligo tanto para tendências. Então, o site tem, sei lá, glasmorfismo, tem ingredientes de poder do telado. Eu ligo, assim, para que se realmente o que está sendo construído, ele se conecta com a marca, com a identidade, com o momento que a empresa está. Se as fotografias, elas combinam, não sendo aquelas fotografias que são muito batidas, mas também sendo uma boa fotografia. Não gosto de ilustrações que são essas que são prontas, de free pick, alguma coisa assim. A gente pode extrair alguns elementos dela, tudo bem, mas trabalhar para que faça sentido para o interface. Então, às vezes, você coloca uma ilustração que não tem stroke, e a de baixo já tem stroke, assim, e as coisas não se combinam, né? Então, a gente, aqui na Insane, a gente resolve parte por parte, bloco por bloco. Então, se a gente vai fazer, vai fazer, por exemplo, as sessões de um site, então, todas as sessões, elas precisam ser realmente casadas e combinadas. Então, desde o Hero até o Footer, a gente tem que resolver bem. Então, assim, é difícil falar o que é uma interface em poucas palavras, né? Uma interface boa, né? Uma interface boa, para mim, é o que combina tudo isso aí. É um conjunto. É um conjunto. Desde o conteúdo, até uma boa estrutura, uma boa identidade da marca, aplicada, fotografia, ilustrações, iconografia, uma boa tipografia, cor. O engraçado foi até que o Luiz fez a pergunta aqui, perguntando para você o que é design. Só que você meio que já respondeu da sua interface e dos conceitos de toda a base do design, né? Tipografia, cor, o próprio branding. São fatores que você leva bem em conta, né? Fatores de base mesmo do design. É, tanto é que no curso tem, sei lá, oito, nove horas só da base, né? Então, assim, porque realmente é algo que a gente tem que trabalhar bem. E quando eu vejo um trabalho, às vezes um aluno manda para validar, nossa, aqui, fiz um trabalho, aqui, nossa, estou feliz demais, né? E aí, quando eu olho que trabalho, assim, não tem, assim, espaçamento, não tem equilíbrio, não tem contraste, não tem hierarquia. Então, assim, já é o básico. Mas o que é design, só a palavra, assim, eu acho que no nosso meio digital é quando a gente está projetando alguma coisa, né? Um projeto, alguma coisa assim. Interessante, você falou do curso, né? Até o Jean perguntou, você considera o UIBush como curso essencial para a contratação de novos funcionários? O engraçado é que é que eu recebi um print de uma vaga de emprego. Descrição, ter finalizado o UIBush. Então, assim, não só eu, mas como outras pessoas também estão considerando. E, cara, só para você, assim, só para ser fiel ao que eu digo, duas pessoas foram contratadas agora para trabalhar com a gente. E, assim, eu não sei se eles fizeram o curso e tal, mas é algo que eu estou sempre batendo a tecla. Olha, está vendo isso que eu estou falando para vocês melhorar aqui? Tem lá no curso. Semana que vem vocês vão trabalhar com a parte responsiva de tal projeto. Tem lá no curso. Então, assim, para mim, cara, é muito mais fácil alguém ir lá acessar o conteúdo se for entrar aqui na empresa ou se for fazer algum trabalho que tem alguma dúvida, acessar o conteúdo lá que está todo editado e tudo mais. do que eu ter que ficar falando, né? Então, para mim, faz sentido. Até, assim, vamos supor, você vai entrar na Insane. Eu estou dando um exemplo na Insane, mas poderia ser qualquer uma outra empresa que vai entrar na Insane e tal. Fica um mês ali, que é o mês, às vezes, você dá aviso prévio de alguma outra empresa. Fica um mês ali absorvendo conteúdo, tem muito material complementar. Eu não estou fazendo propaganda do curso, eu estou falando do cenário real mesmo. Você tem muito material complementar, então estuda lá esses materiais e vai tentando colocar alguma coisa em prática para chegar aqui e pelo menos a gente conversar na mesma linguagem. E aí serve para qualquer empresa, se a empresa é uma agência, se ela é um estúdio e aí ela precisa que a pessoa já entre e que ela entenda um pouco essa linguagem ou a empresa mesmo produz algum conteúdo. A empresa, sei lá, produz um conteúdo de, sei lá, 18, 20 horas explicando todo o seu workflow, como que eles trabalham, ou como que eles trabalham a parte de grid, como que eles trabalham a parte de hipografia, como que eles buscam referência para os trabalhos. É a mesma coisa, se a empresa montar um, sei lá, um conteúdo que vai servir para poder treinar quem está entrando. Itaú buscou a gente recentemente para poder fazer um bem bolado. Nossa, é bem interessante você ver o crescimento do curso, né? Não, acho que, desculpa, não é Itaú, não, era outro banco. Banco do Brasil. Nossa, até levei a chamada aqui do Luiz, vou completar a pergunta dele que eu dei a cortada. É, que ficou meio vago, né? Sim, o que é design para você, como você apresenta esse trabalho para os clientes potenciais e como acontece a definição de expectativas? Então, para mim, trabalhar com design, o projeto de design em si, cara, desde que a gente entenda, né, que realmente faça sentido para o projeto e até o que a gente entrega para ele lá na conta dele. então, assim, para mim, toda essa etapa de construção aí. E aí, qual que era a segunda parte? Digo, como você apresenta o trabalho para os clientes potenciais e como acontece a definição de expectativas? Então, não tem apresentação para clientes potenciais, porque todos os clientes que chegam, chegam para poder, tipo assim, eles mesmos chegam por eles. Então, a hora que eles vão chegar, tem assim, como se fosse um modelo de negócio, assim, eles chegam, por exemplo, eles viram nas redes sociais alguma coisa, ou eles viram no Behance, ou eles viram no Dribbble, ou eles viram no LinkedIn de alguma coisa, eles caem no site. E aí, no site tem lá, tem o texto, né, que explica o que nós fazemos e tem o botão, né, de entrar em contato. Então, entrar lá em contato tem um formzinho que cai lá. Então, por exemplo, a Vitex, que está com a gente agora, o grupo do Primo Rico também, a gente fechou também com a VedaCity e algumas outras empresas. Então, elas todas passaram pelo mesmo funil, né, que é o próprio site. Então, a gente não chegou e prospectando, né. E aí, quando entra para o nosso fluxo, assim, para o nosso funil lá, o e-mail, a pessoa, ela vai ler esse e-mail, vai entender, vai ver se tem alguma dúvida, aí, tendo dúvida, já responde, se tiver necessidade, marca uma call. A gente está evitando um pouquinho só a questão de reuniões, porque a gente serve muito pedido de orçamento, sei lá, uns 50 por mês. E aí, é difícil a gente fazer reunião com todo mundo. Então, assim, a gente está buscando maneiras de otimizar isso para que consiga filtrar trabalhos que façam um sentido para a gente, então, que entendam, né, que a gente tem todo o nosso processo. Isso é muito importante que a empresa entenda que a gente tem, né, todo um processo. Eu explico isso para todo mundo. Imagina você fazer um site, sei lá, tem seis páginas, tem seis páginas, né, dá para fazer rapidão. Mas eles têm que fazer, tipo assim, a ilustração de todos, imagens de todos, o responsivo tem que ser muito bem feito também, tem todo o fechamento, o handoff, o airframe. Então, assim, cliente, se você entender o que a gente tem, esse processo, vai ser respeitado isso, depois a gente tem o front-end ainda. E aí, os que vão aceitando esse, a entrar para dentro desse workflow aí, aí vai chegando aqui também para a gente abrir o projeto. E aí, a terceira parte da pergunta era? E como acontece a definição de expectativa, né? Então, a definição, é super importante, cara, a gente alinhar as expectativas junto ao cronograma, porque, assim, é difícil a empresa que não vai querer um cronograma para o projeto. Então, a gente alinha, assim, olha, em duas semanas você vai receber o airframe, em três semanas você vai receber tal coisa. E aí, assim, a alinhamento da expectativa é o seguinte, como que eu sei, como que eu graduarei para a empresa que vai chegar no final do projeto e ela vai ter o que ela realmente precisa. Então, desde que ela participe de todas as etapas. Então, a gente precisa do conteúdo, a gente precisa das validações, a gente precisa da validações de airframe que monta a estrutura, a gente precisa da validação do design. antes de mandar o design tudo pronto, a gente manda as primeiras partes do design para que ela aprove e a gente continue para que chegue até o final. Então, assim, as expectativas vão sendo meio que supridas e aí no começo a gente tem só a apresentação do nosso workflow para que ele compreenda que ele tem que passar por essas etapas e aí para chegar no final e está tudo ok. Então, assim, é como se não chegasse no final, não é que, tipo assim, chega e tem uma surpresa, esse aqui é o teu projeto, cara, já está trabalhando com ele há um tempão. E o pessoal super adora, tem empresa, só para você ter uma ideia, que, tipo assim, a gente vai ficando muito próximo dos times, e aí até duas pessoas recentemente falaram quando estiver tudo bem, eu quero ir passar um tempo com vocês, eu quero entender um pouco essa dinâmica aí de vocês, essa troca, esse lance que vocês têm aí, a gente quer entender um pouco mais. Então, é super interessante essa proximidade que a gente tem. Você acredita que tem como alguém não ser do design e migrar para UI? Não ter esse know-how do design como você teve? Cara, tem muita gente que está migrando, ou seja, às vezes até, sei lá, desenvolvedor, acho que é um pouquinho até mais próximo, né, uma pessoa que já conhece tecnologia e, sei lá, alguma coisa assim. É possível, mas o que eu falo para o pessoal, tipo assim, ah, eu não entendo nada de design, eu quero comprar o seu curso. Eu falo, olha, pelo menos, acesse o YouTube ou lê algum artigo, abra a ferramenta, brinca ali um pouquinho, porque não é fácil, não é, tipo assim, a gente vai mexer, a gente vai mexer com criatividade, a gente vai mexer com, muitas vezes, é difícil, os clientes são difíceis, né, são muitas complicações, assim, então eu falo para a pessoa, pelo menos, tenta explorar um pouco esse universo antes de investir num curso, alguma coisa assim, antes de você, tipo, falar, porra, é porque, assim, eu não queria comparar, né, com tocar violão, ou com criar um desenho, né, mas é algo que a gente vai demandar tempo nosso, algo que vai demandar energia para a gente ficar bom, então você pode entrar para o universo de UX, de UI, você pode, tipo assim, se dedicar para isso, mas você tem que saber que você vai levar um tempinho para que realmente você consiga executar um bom trabalho, então você pode comprar um curso, você pode ler um livro, você pode fazer várias coisas, mas você tem que ter consciência que você vai ter que maturar um pouquinho, você vai ter que se dedicar para que realmente faça bons trabalhos, porque, assim, não é, tipo assim, UI, você fala, porra, vou fazer só site, só lendo de page, né, aí quando vê você tem, você está em uma empresa, você está trabalhando com dashboard, você está trabalhando com aplicativos, você está trabalhando com sistemas complexos, você está trabalhando com sites de notícias, você está trabalhando com blog, você está trabalhando com e-commerce, ou seja, são vários entregáveis e cada um a gente tem que ir estudando um pouco, então quando a gente vai fazer o e-commerce, a gente tem que estudar o e-commerce, como é que a gente faz o checkout, e tudo mais, e aí são coisas que a gente, é difícil a gente ver num material muito centralizado, né, então como uma disciplina de uma faculdade, assim, a gente vai ter que pegar nos poucos, né, então você fala, porra, eu quero explorar um pouco disso, aí tudo bem, agora, ter a consciência que é uma área, uma profissão, né, qualquer como outra, que a gente tem que ter uma dedicação, caso a gente queira ser bons profissionais. Show. Você acha que as empresas vão olhar mais para especialistas que desenvolvem micro interações? Usando, por exemplo, sei lá, um After Effects para poder projetar alguma coisa, usando um, sei lá, um SVG Gator, ou, eu não sei, porque o Figma a gente já tem já, né, como prototipar algumas micro interações, então, assim, se for nesse sentido, eu não sei se vai olhar especificamente para isso, eu acho que é um plus, assim, então, a pessoa que entende bem de micro interações, de resolver nesse sentido, chama atenção até para o portfólio, né, então, cria essas micro interações e coloca lá para exibir, eu acho que isso é um plus aí, que você pode colocar no currículo, que sim, vai chamar atenção. Eu não sei se isso seria só, tipo, esse item seria um critério específico para validar, para ser chamado para alguma vaga. Eu vi algo muito específico essa semana, que foi uma vaga do Kaique, que ele tem a Zenit, né, na empresa Zenit, e aí foi muito visual design, assim, muito assim, você tem que saber um pouco de 3D, você tem que saber um pouco de várias coisas, mas foi uma vaga bem específica. De resto, é mais, assim, a galera realmente trabalha bem a parte do design, sim, trabalha bem a parte de interactions e tudo mais. Acaba sendo algo que pode ser aprendido quando já está na empresa, né? Aqui a gente tem uma pessoa que ela é um pouco mais focada em criar essas animações, assim, e mais, é algo assim, meio pontual, assim. E falando até que você falou que tem uma pessoa de animação, e ilustrações de projetos, você tem alguém específico aí dentro que faz só ilustração, ou não? Então, quando é algo muito específico, querendo ou não, a gente tem que pegar um frila, assim, um cara que é só de ilustra. Eu digo assim, caso a empresa queira um traço que é muito específico, como, por exemplo, a Thunderhawk, você tem um traço lá que é totalmente delas, deles, assim. Então, aí nesse caso, a gente acaba tendo que chamar um profissional mesmo para poder compor o time e fazer como se fosse um frila. É difícil, é difícil encontrar. Agora, no geral, o que nós fazemos aqui, a maioria são interfaces, assim, por exemplo, para um CMS, para um sistema, então é mais a gente criar uma imagem lúdica desse sistema, uma ilustração desse sistema. Então, o que eu vi um designer aqui fazendo essa semana foi mais ou menos uma fábrica, então, assim, desenhando uma fábricazinha, mas foi mais o lance da isometria, então, montando mais blocos, assim, não chega a ser uma ilustração que a gente tem que fazer à mão e que tem pessoas, aí se for mais para o lado disso, a gente tem que contratar um frila. Então, para dar ilustração, assim, que é mais, assim, vamos dizer, geométrica, ou que seja mostrando uma interface, ou que seja um fluxo de alguma coisa, a gente consegue desenrolar de uma forma bem tranquila, internamente. Não é assim, não é, tipo, ah, só uma pessoa consegue fazer, não todo mundo aqui consegue fazer, e se não consegue, vai treinando para poder aprender. Fazendo agora uma pergunta bem polêmica, você acha que UI tem que saber codar, ou pelo menos saber um básico de HTML, CSS? Eu acho que só complementando aquela outra resposta, é que tem o lance das ilustrações que são prontas, aí foi o que eu falei, beleza, você pode usar às vezes, só que eu não sei se necessariamente vai combinar com o projeto num todo, ou se vai combinar com a identidade da marca, então, eu tomaria um pouco de cuidado, porque é uma ilustração que, dessa complexidade que eu falei, que mexe um pouco com a isometria, que mexe aí com só planos geométricos e tudo mais, eu acho que não é nada muito complexo, não. Dá para fazer e fica tão bom, e até melhor, muito melhor, superior até, mais profissional, do que essas ilustrações prontas. Ou, então, pega uma ilustração que é pronta, mas usa como inspiração. Agora, sobre, eu não acho tão polêmico isso sobre o designer, ele ter que saber codar, porque é muito simples, assim, quando você, eu passei por várias empresas em que eu era o designer que codava, então, muitas empresas mesmo, então, que eu era o cara que projetava a interface, e aí, ao mesmo tempo, eu estava na ponta lá, fazendo o código. Eu achava extremamente cansativo, porque você cansa de ver aquele projeto, né? Você está lá desde o wide frame, aí você aprova o wide frame, aí você vai fazer o código, eu achava cansativo. Eu acho que o cenário ideal é a gente separar os universos, assim, então, que nem em Sunny, cara, é separadinho, tem os designers e tem os desenvolvedores, os designers terminou o projeto, vai lá para os desenvolvedores codarem, porque eles são especialistas nisso, né? Agora, você imagina você se especializar em duas coisas, ou vai levar muito tempo, ou você não vai ser realmente especialista nos dois, assim, então, pode ser que você consiga, depois de muito tempo. Eu acho que eu codava bem, mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava estudando código, eu não estava estudando mais design, então, eu estava mais focado no código. Então, assim, eu acho que, respondendo de forma mais direta, ele não precisa, mas ele precisa conhecer. Então, hoje, como que eu comunico com as empresas, né? Como que eu acabou ajudando a empresa a crescer? Foi o fato de conhecer sobre o código, né? Então, eu consigo conversar na mesma língua que os clientes, eu consigo vender os projetos, eu consigo defender o nosso código, o nosso workflow de código. Então, isso é um diferencial. Então, você vai para as empresas, você vai para a empresa de produto, então, que você tem o time de tecnologia, você tem o time de design, e aí, você vai ter que saber comunicar com o time de front-end, ou de back-end, ou de tecnologia em geral. Então, você vai saber, vai ter que saber explicar do porquê que você fez essa escolha. Isso aqui é possível codar, isso aqui não vai ser difícil para o desenvolvedor. Isso aqui faz parte de alguma coisa assim. Ou então, você viu isso dentro de uma biblioteca. aqui, desenvolvedor, as bibliotecas. Então, assim, você conhecer mais sobre esse universo é essencial. Codar também, se você conseguir codar alguma coisa, para você sentir como que é, por exemplo, você está com vários bloquinhos, e aí seus blocos, eles têm 32, 32, e aí depois tem 36, depois 48 de distância entre um e outro. o desenvolvedor vai querer matar você. Por que essa porra não está tudo ordenada, não está organizada? Então, se você tem essa percepção de que para o desenvolvedor vai ficar mais fácil fazer de algum jeito, então faz sentido sim você conhecer mais sobre código, você vai ter mais cuidado sobre o seu trabalho, porque você entende ali que tem outra pessoa que vai ter que codar isso. Então, quando uma pessoa não tem, às vezes, o conhecimento de códigos, ele cria uma coisa que está muito fora aí de mão, vai complicar a vida dele, vai dificultar, e vai atrasar o projeto e tal. Tem duas perguntas. A do Jean, eu vou deixar até um pouco mais para o final, que já envolve o caso do seu Instagram. Vou puxar da Bruna, porque já é uma pergunta voltando mesmo para a área do mercado, né? Ela perguntou, o que considera como o principal fator ou fatores de crescimento na carreira para subir de cargo e aproveitar a melhor experiência de aprendizado de cada projeto? E no caso dela, ela é Product Designer Junior. Olha que legal. Quando eu comecei naquela empresa, que eu falei que foi a que eu mais cresci, eu estava muito empenhado em crescer profissionalmente, em ter um salário melhor, porque a empresa estava assim, estava lá decolando. E aí, se você é uma pessoa, um profissional que é meio acomodado, você fala assim, a empresa está indo crescer, mas o povo ali é capitalista, só cresce quem puxa o saco, que não sei o quê, aquela pessoa que reclama, né? Ou então vai para a empresa de cara feia. Eu não digo assim, vestir a camisa e tal, porque você não é obrigado a vestir a camisa, mas eu me dediquei. O que eu fiz era, tipo assim, me dedicar. Eu falei, não, eu quero crescer, eu quero crescer igual a todo mundo ali, está crescendo. E aí, eu vou fazer por onde? Então, eu busquei, busquei mais conhecimento. O que eu poderia fazer de curso, foram pouquíssimas empresas que investiam em curso, diferente um pouco, diferente do que a gente faz aqui, eu fui correndo atrás por mim mesmo de buscar curso. Mas eu lembro que eu cheguei no diretor na época, ele é uma pessoa muito, assim, há anos luz à frente em termos de conhecimento, de experiência. Falei, cara, o que eu preciso crescer, aprender, qual curso eu tenho que fazer, qual livro que eu tenho que ler, para ir para o próximo level? Então, assim, aí me passou a lista, estudam mais sobre ergonomia, sobre arquitetura, sobre design, assim, o design mais puxado para o histórico e tal, e aí fui fazendo isso. E fui puxando o lado de liderança. Puxando o lado de liderança, é mais, assim, da responsabilidade, da proatividade, de você ver que tem uma pessoa que está ali perto, que precisa de uma ajuda, que precisa de um suporte, ou que o trabalho não está tão legal, e você tem essa disponibilidade de ajudar, automaticamente a empresa vai te ver com outros olhos. Então, assim, aqui dentro mesmo, eu estou tentando ao máximo incentivar isso, que as pessoas, elas se ajudem, e a pessoa que estiver mais ajudando o outro, consequentemente, vai ser mais puxado para ser líder. Então, automaticamente vai ser, vai ser promovida aí essa liderança. Então, assim, eu não sei se, é porque eu sou meio pragmático, né, eu respondo assim, mas basicamente é isso. E também está perto de pessoas, acho que complementando, está perto de pessoas boas, pessoas que são bons profissionais, tem sempre nas empresas, principalmente empresas maiores, ou até agências, eu passei também, que ficam ali na porta, tipo, almoçou a galera tudo junto, né, agora não tanto, né, por causa do Covid, mas aí fica lá na empresa, nossa, não aguento mais esse atendimento, esse trabalho bosta. Então, assim, tem essa turminha que, infelizmente, vai ficar ali para sempre, não vai crescer e tal. Você pode fazer parte do grupo de amizade, mas não absorver isso, você tentar realmente você enxergar ali, o que você pode fazer de melhor. Teve algumas empresas que eu não entendi muito bem o jogo delas, esse lance do plano de carreiras e tal, que existe, né, um jogo, assim, eu considero como se fosse um jogo, né, que você tem que entender o jogo para poder, para poder crescer. E aí você tem que olhar para dentro da sua empresa, né, se existe esse tal jogo aí, porque, às vezes, tem as regras já, né, para você crescer, né, de acordo com a empresa. Então, você melhorar a sua comunicação, você ser uma pessoa mais comunicativa, você criar eventos, pelo menos essa última que eu era, que eu estava era, você mesmo criar eventos, você trazer coisas novas, tecnologias e tudo mais. Mas, assim, eu acho interessante sempre a gente ir estudando por fora. Então, assim, você tem ali suas disciplinas da empresa, estuda bem essas disciplinas, mesmo que seja fora do horário, você não precisa ir para a empresa para poder fazer alguma coisa, aprender a fazer alguma coisa. Você está com um desafio, nossa, amanhã eu vou começar um app. Eu chegava em casa, eu ia entender o que era um aplicativo, para eu não chegar lá e fazer feio na empresa também. São muitas coisas que são novas para a gente. Então, eu estudava como que eu podia fazer um aplicativo para fazer o app da melhor forma que eu pudesse, nas minhas limitações. E também estudar coisas por fora, né, mais sobre tecnologia e tudo mais. Ou seja, você tendo mais conhecimento, vai abrindo mais portas. Eu sempre falo isso, mais conhecimento, mais abrindo portas. Outra coisa também que ajuda a gente a crescer, querendo ou não, é gerando um pouco de concorrência também, né. Então, dentro, não só da empresa, mas seu nome ficando mais conhecido, né. Então, você escrevendo artigos, você criando projetos que sejam fora da empresa também. Então, você vai criando portfólio, e esse portfólio até vai ajudar dentro da empresa, querendo ou não, né. Querendo ou não, você vai, tipo assim, exercitando e vai chegar dentro da empresa. Vai fazer mais rápido, vai fazer de uma forma mais acertiva. Então, eu dei várias dicas, gente. Sim, essa questão da liderança para você, foi algo natural? Ou alguém já te deu um toque? Como é que foi? Olha, foi, foi meio que surgindo. Como nessa empresa lá, que eu tive uma ascensão muito legal, a empresa foi crescendo, como eu falei, e eu tentei acompanhar esse crescimento dela, e aí foi entrando pessoas que estavam, que estavam, tipo assim, não tinha tanto conhecimento, porque eu estava há mais tempo, porque eu estava ali bem dedicado. E aí, automaticamente, eu fui sendo puxado para poder liderar, porque eu estava mostrando que eu tinha essa disponibilidade para a empresa, assim. Então, assim, existe perfis, o perfil da pessoa que ela é mais, ela pode ter uma senioridade maior, mas ela não tem disposição para ser líder. Então, você olha para a pessoa, você sabe que ela é um pouquinho mais fechada, ela prefere não ser uma pessoa comunicativa, ela prefere não ajudar, ela vai executar bem o trabalho dela, tipo assim, mas ela não vai conseguir ajudar outras pessoas a fazer o trabalho bem. Então, eu desde sempre estava ali disposto a compartilhar e ajudar pessoas a executar um bom trabalho. Então, acho que foi meio que natural, uma coisa que, tipo assim, o meu jeito foi puxando para isso. Aos poucos, eu fui meio, não é que eu sempre nasci assim, é que eu sempre fui assim. Nessa empresa, eu fui assim, em outras empresas, eu fui também, até ser coordenador de design de uma agência. Mas, em outras empresas, que eu senti um pouco inferior, assim, que eu me senti inferior aos outros profissionais, que era, por exemplo, essas multinacionais, assim, eu achava que eu não era, assim, tão bom, assim, para poder estar ensinando outras pessoas, para poder estar liderando e tal, que eu entrei com a expectativa de aprender com outras pessoas. Então, eu não estava aberto a me tornar um líder, assim. Mas, aí, saindo dessa empresa, criando a minha empresa automaticamente, eu tenho que ser um bom líder, né? Eu tenho que puxar o time para cima, eu tenho que pensar para frente, treinamentos. Então, a gente fez, nós fizemos treinamentos de meditação, a gente está fazendo treinamento agora de inglês, fizemos treinamentos de finanças também, então, são coisas que eu estou puxando aqui para dentro da empresa, para continuar levando no meu modo de ser líder, né? Sei lá. Nossa, interessante, meditação, finanças, é algo bem diferente, né? Cara, tinha mais um outro treinamento diferente também, que a gente ia colocar aqui, eu esqueci qual que é. A gente tem RH, cara, que legal. Nossa, mesmo? Caraca. É bem legal, né? Bem diferente realmente, né? Sim. É porque já está difícil eu olhar individualmente para cada um, né? Então, por isso que a gente está investindo nisso, né? Tem uma pessoa que ajuda a gente a olhar de uma forma individual para que tenha um crescimento saudável, assim. E o que as empresas talvez, assim, seja um pouco, é difícil ainda de comentar sobre essas coisas, né? Mas as empresas precisam ter mais maturidade, assim, saber lidar com essas coisas individualmente de cada um e tal. E as empresas têm medo, né? De investir também nas pessoas e medo de perder e tal. A gente tem investido bastante e aí a gente tem que correr atrás em contraponto para que faça sentido a pessoa ficar aqui, né? Nossa, é uma cultura bem interessante porque, é o que você falou, tem muito local que tem medo, né? De perder um funcionário. E aí, na verdade, não. Vocês que estão correndo para o funcionário querer continuar com vocês, né? Sim, com certeza. E outras coisas é trazer esses conteúdos diferentes também, né? Como a meditação querendo ou não ajuda na concentração, o inglês ajuda no que a gente quer para frente, as finanças é porque a gente quer que todo mundo tenha uma organização financeira e não fique aquele stress, né? De não ter o dinheiro no final do mês, não render e tal. Então, a gente tem sempre olhado bem, assim, o que a gente pode fazer para ser interessante para todo mundo. E falando um pouco de ferramenta, o Asmar deixou aqui uma pergunta sobre a nova feature do Figma, que ainda está em fase beta test, componentes interativos. Você acha que com isso os protótipos interativos ficarão mais fáceis? Olha, é super bacana. Ontem nós fizemos uma mentoria, já está indo para a vigésima mentoria do curso, e nós fizemos um com o convidado, o Igor Sandrini, e aí, ele lá, ele mostrou, a gente voou demais, e lá ele mostrou, ele já tem já essa funcionalidade do Figma dele. Eu não sei se ele preencheu um formulário e recebeu essa feature lá, e aí, lá na hora a gente viu sobre as variantes, sobre o auto layout, e sobre essa função que você faz a interação entre os componentes de cara, eu achei sensacional. Muito bom mesmo. Então, você monta lá, por exemplo, um hover, né, de um botão, você já configura ali para setar um hover, ou um clique mesmo, ele chamar o Active, né, tá, várias coisas. Mas o que ele mostrou mesmo, seria até um componente, ele mostrou até um componente um pouquinho mais complexo, assim, então, que ele mudava mesmo, assim, as informações entre um e outro cara, eu achei sensacional. não tá ficando mais complexo, se a gente for pensar bem, assim, nossa, tá ficando mais complexo, a ferramenta tá ficando mais robusta, né, tá facilitando algumas coisas que a gente tinha que fazer gambiarra, então, assim, para fazer um hover de um botão, eu teria que sobrescrever ele com um overlay, e aí, isso dava mais trabalho, agora a gente tá tudo dentro de um espaço só. As variantes vieram também para poder meio que agrupar as coisas, e assim, facilita demais. O problema é que, essas coisas vão surgindo muito rápido, né, então, a gente tem que tentar acompanhar. Agora, dia 21, tem uma live aí sobre o Figma, o próprio Figma vai ter um evento anual, anual, não sei se é, mas tem um evento do próprio Figma aí também, e eu sou muito fã da ferramenta, eu vim do Sketch, e aí o Sketch a gente penava um pouco, porque a gente tinha que usar algumas outras ferramentas, como o Marvel, o Invisio, o Zeppelin, tudo meio que plugado ali, hoje eu não sei como é que tá, mas tem o XT também que a galera usa bastante, aqui nós gostamos muito do Figma. além do Figma, também já falando sobre softwares, a gente usa bem pouco do Adobe, então, muito pouco, mas tipo, absolutamente pouco, no mais, cara, a gente resolve tudo, tudo muito bem no Figma, Illustrator, se a gente quiser, uma isometria um pouco mais complexa, uma ilustração um pouco mais complexa, então, a gente acaba usando o Illustrator, Photoshop, só se a gente quiser realmente dar um talento aí, nas fotografias, mas no geral, o Figma resolve muito bem. Sem entrar naquela briga de qual é melhor, mas... Eu não entro porque eu não uso o XD, eu não conheço. Então, o porquê que te mantém no Figma, o que que te agrada muito no Figma? Então, é que foi assim, lá no começo, né, quando tava, meio que já tinha já o Figma e o XD, tava engatinhando, cara, o Figma já tava um pouco mais robusto na época, então assim, eu já migrei pro Figma e fiquei assim, muito bem resolvido lá no Figma, aí na época o XD tava meio que engatinhando, os XD, eu senti uma ferramenta um pouco vazia, aí eu falei, vou ficar aqui mesmo e tô bem, e eu tenho preguiça de ficar, de ficar trocando. É, e o Figma tem evoluído, sei lá, de forma absurda, né, cada vez que você abre ele, se duvidar, tem uma atualização nova, tem algo novo nele. É, pra mim, o charme do Figma, depois, lógico, o XD também tem, o lance de colaboração, né, no XD, no XD, né, a gente não tinha isso, e aí mudou ali, todo mundo trabalhando junto no mesmo file, chama o desenvolvedor, chama o redator, é, vamos aqui, todo mundo já trabalha junto aqui, eu acho isso muito foda. É, tem algumas detalhezinhas que, que eu sinto falta um pouco, que é centralizar o protótipo, o navegador, é, mas, cara, fora isso, eu gosto muito. Figma Mirror, cara, se eu tô projetando um app, projeto plugando aqui no meu celular aqui, já vejo, já vejo nascendo nas dimensões corretas aqui, eu acho isso incrível. E algo interessante até que você comentou, né, que essa parte da colaboratividade hoje é muito real, né, nesse momento de pandemia, home office e tudo, é algo que ajuda muito, né, pra quem tá trabalhando no mesmo projeto. com certeza, com certeza, nossa, aqui, cara, todo mundo, mete a mão aí no projeto um do outro, um começa o projeto, depois o outro continua, aí o outro volta, aí você vê lá a carinha dele lá no Figma, isso quando não chega o cliente, né, fica ali com a setinha dele, tem um projeto pra um banco, nós trabalhamos, aí o cliente, que é o desenvolvedor do projeto lá, ele fica lá, a setinha dele lá dentro do Figma nosso lá, e isso quando ele não duplica, né, o whiteboard ali, o frame, e aí ele meio que mexe alguma coisa assim, mas aí é um caso específico. Nossa, essa do cliente foi nova pra mim, não acha que de repente atrapalha, ou acha que é bom o cliente estar nesse contato direto dentro do Figma? Não, esse caso ele é bem específico, ele é assim, tipo, é um contato por hora, então ele meio que, tipo, algumas coisas ele tenta resolver, porque é um projeto meio ágil, assim, então outros projetos, não, a gente tem lá no nosso tempo pra poder, outros não, ele tá ali do lado, assim, e aí ele, tipo, meio que acontecendo as coisas em tempo real, mas a pessoa tá dedicada pra que isso aconteça, então tem designers dedicados pra que isso aconteça, então, é tranquilo. É chato quando você manda um protótipo, quando a gente manda um protótipo, a gente manda um link, né, pra pessoa poder navegar, explorar e tal, e aí o cliente fala, ah, vamos mudar isso aqui e tal, e aí quando vê ele fala assim, eu tô acompanhando aqui, que aí tá acompanhando as mudanças que estão acontecendo, né, porque se você muda no Figma, né, muda no protótipo, né, e aí você arrasta uma imagem pra cá, e você tá fazendo alguns testes e tal, mas é bem tranquilo, assim, são poucos que, sei lá, que isso só chega a atrapalhar alguma coisa. E voltando até a pergunta do Jean, que sai um pouco dessa parte da área, né, como foi a situação de que você perdeu o Instagram, né, e como foi ter que recomeçar todo o processo de criação de conteúdo novamente? Então, sobre o Instagram, acho que é bem legal, não só o Instagram, como, sei lá, o LinkedIn, qualquer, as redes sociais, de modo geral, elas fazem com que o nosso trabalho, ele seja visto, se a gente der a sorte aí dele ser compartilhado pela, sei lá, pela Nina Talks, que é o Ex, Kimura, o nosso trabalho ainda vai ganhar mais visibilidade ainda, né, então, assim, eu sou super a favor de ter o Instagram, e eu criei o Instagram pra poder meio que mostrar isso, que muita gente tem curiosidade, né, o cara tá criando a empresa, de onde que esse cara veio, o que esse cara come, quais são os processos dele, onde que ele compra essas cadeiras, as máquinas, o povo pergunta tudo. Então, e aí eu criei pra poder mostrar mesmo, pra poder, tipo, inspirar outras pessoas, que meio que dá certo, a gente tá num país aí que as coisas são bem complicadas, eu sinto que a gente tá tirando o leite pedra, né, vendendo os projetos aqui, projetos com bom valor e tal, então mostrar que isso é possível, então por isso que eu criei, eu mantive o Instagram, e aí eu cheguei a ter quase 17 mil, tinha fechado parceria com a King Host, na época eu tinha assinado, eu tava assinando já o contrato lá com a King, o primeiro patrocínio que eu ia ter com o Instagram, e aí, tipo, no outro dia, o meu Instagram foi invadido, eu não sei se eu tava com autenticação de dois fatores, eu não lembro exatamente, e aí ele foi invadido e derrubado, então subiram algum conteúdo que era impróprio, e aí o Instagram derruba sem choro, eu tentei recuperar, e ontem mesmo eu mandei um e-mail pro Instagram também, porque é muito desgastante você começar do zero, muito, nossa, é muito cansativo, e aí tem muita gente que manda mensagem, nossa, eu nem sabia que você tinha perdido o Instagram, que tá voltando agora, eu tô chegando aqui agora em 4 mil, mas assim, na peleja ali, devagarzinho, vamos chegando, aí foi legal também, a única coisa legal disso tudo, de ter perdido o Instagram, é que agora eu criei uma verdadeira identidade pro Instagram, então, tipo, larguei de preguiça e criei aí um padrãozinho, e tô tentando explorar isso, criar alguns posts bem legais, é difícil pra mim, né, eu, tipo assim, tirar tempo pra poder realmente criar posts muito elaborados e tal, mas eu tô tentando manter aí uma certa frequência, e como eu disse, eu acho que é uma coisa que vale a pena pra todo mundo, hoje em santo tem bem mais seguidores que eu, e eu tô no pé de todo mundo aqui, pra que o Insane comece a gerar conteúdo aí também. A Bruna até fez a pergunta que eu já tava querendo fazer, né, como que você pensa seus posts do Insta? As ideias surgem no momento e você já faz a criação, ou você tem uma área onde separa todos os insights, e vai fazendo aos poucos? É, eu posso compartilhar aqui, eu não me importo, mas a questão das ideias, elas, normalmente, elas vêm do nada, assim, vem, a gente tem que viver, né, a gente tem que comunicar com as pessoas, a gente tem que fazer os trabalhos, tem que ler livros, escutar podcast, ver artigo, querendo ou não, né, a gente tá aí sendo alimentado a todo tempo aí com, com ideias, e eu tava escutando recentemente audiobooks falando sobre, sei lá, sobre maneiras de executar melhor o nosso trabalho, e aí, tipo, você tira N insights ali pra poder criar, né, o conteúdo. O que eu não consigo fazer é criar conteúdo de uma coisa só, eu queria fazer só conteúdo de design, né, mas aí eu acabo falando um pouco sobre empreendedorismo, sobre liderança, mas é, tipo, é pessoal meu, né, então, não tem um chefe te falando assim, você tem que criar conteúdo, por exemplo, de datas comemorativas, eu nunca criei um conteúdo de datas comemorativas, então, assim, é meu, né, deixa eu só... Tem voluntário. É meu, então, eu posso criar o conteúdo que quiser, e aí, dentro desse meio que desses temas, né, de liderança, de design, de empreendedorismo, eu vou criando, e outras coisas também que eu acho que é o mais fácil é mostrar o nosso trabalho, e eu acho que é uma das coisas que mais impacta também. Então, assim, não é necessariamente você criar um conteúdo, você expor o seu trabalho. Então, como que é a estratégia que eu tô montando pra Insane? Como a gente não tem tempo de parar, escrever um texto, ah, vamos escrever um texto sobre grid, sobre hierarquia, sobre composição, porque quando a gente vai escrever um texto, é oito horas, cara, é oito horas pra você fazer um post, porque você tem que pensar no post, aí depois você tem que pensar na ilustração, no conteúdo, o conteúdo tem que validar, e aí eu tenho que olhar e tal, então é trampo, né? Então, a gente pode fazer, lógico, um post por semana, ou seja, um pouquinho por dia pra fazer um post, assim. Mas aí, eu vou jogar aí, os meus posts é três horas, quatro horas, às vezes eu começo um dia, termino em outro. Então, assim, posts de conteúdo, eles são muito trabalhosos, mas aí, se você pensar em posts, você tá mostrando seu trabalho, que é a estratégia que eu tô querendo montar pra Insane, é mostrar pedaços, os fragmentos dos projetos, assim, depois o projeto final, lá pra frente. Então, assim, já é algo interessante, porque mostrar os projetos, os projetos reais, ou o processo que você fez pra poder apresentar o projeto, já é super legal. Olha, o meu quadro de posts, ele é meio bagunçado, acho que nunca bagunçado pra ninguém. Nossa. Mas não tem problema. Deixa eu tentar. Nunca compartilhei também, usando o... Só. Isso que é. Review. Aí. Deixa eu fazer um update aqui. Bom, eu tenho alguns posts antigos ainda pra recuperar, então ainda vou ativar eles, alguns eu já meio que adaptei de novo. Então, assim, eu vou criando páginas aqui, meio que tem algumas inspirações visuais também, então isso é importante. Importante, assim, pra mim, né, porque eu tô querendo seguir uma linha visual, né, mas o importante também é o conteúdo. Então, assim, umas inspirações legais aqui de composições. E é assim, como você tá meio que... Meio que, assim, já nessa pegada de criar posts, é quando você vê uma coisa diferente, naturalmente você pode ir lá e salvar. É uma ideia interessante. Tem alguns backups de algumas coisas também que vão ser reescritas e tudo mais, são coisas do outro Instagram. E aí depois eu vou criando aqui, então eu tô deixando todos salvos, né, no mesmo grupo aqui. E tudo feito no Figma? Tudo feito no Figma. E aí eu crio aqui alguns padrões, aí tem meus grids aqui também, então é bem enjoadinho, né, pra fazer esse negócio. E aqui eu já consigo exportar as imagens separadas, e eu consigo criar conexões entre as páginas. Show. Eu vou notando também as ideias, mas assim, elas vão meio que surgindo e... De acordo com o que eu vou tendo ideias. E, é, pelo jeito você já deixa bem claro que não é fácil, né, você criar um post, você vai criar poucas imagens, mas você te consome um bom tempo nisso, né? Sim, é foda. Ah, mas... Mas não sei se alguém vai ter mais alguma dúvida, né, faz nos prolongar muito, mas fica à vontade aí pra falar de você, falar mais alguma outra coisa, alguma dica, pro pessoal. sinta-se livre. Ó, eu acho que, assim, só pra fechar, é o melhor momento pra gente mostrar um bom trabalho e ser captado aí pelas empresas, ou da gente explorar aí, sei lá, o mundo dos frilas, ou de projetos internacionais, assim, quem tá em dúvida ainda se compensa dedicar aí um tempo, energia pra começar a realizar um bom trabalho, eu acho que é o momento, gente, de que isso aconteça. E aí, dedicando, com certeza as oportunidades vão vir. Então, já vi vagas de júnior de 5 mil, mas não era um júnior qualquer, né, lógico, já era um júnior que já tinha um pezinho ali no pleno, ou seja, já tem um pouco de conhecimento. E isso tudo é real, ainda mais agora com essa, com esse distanciamento, tudo, nosso trabalho remoto, aí facilita ainda mais conseguir outras oportunidades. E fora as oportunidades fora do Brasil também, então a gente morar no Brasil e trabalhar fora é muito legal. Eu falo que nós somos muito privilegiados, então, a gente foi impactado zero com a pandemia, zero com esse momento e a empresa mesmo a gente nunca sofreu nenhum momento com clientes se desistindo de projetos e com isso. Então, assim, eu acho que a gente é muito privilegiado e vale a pena investir nessa área e abraçar a causa. Mas fica um recado que não é fácil se você quiser fazer um bom trabalho, se você quiser fazer um bom trabalho mesmo, você vai ter que se dedicar aí. É como você falou, né, houve muitas horas dessa parte de estudo, não foi de um dia para o outro, teve toda a experiência que você construiu ao longo dos anos. hoje. Isso, isso mesmo. Nossa, Gilberto, muito obrigado mesmo pelo papo, foi uma honra ter você aqui e já fica até um convite, uma possível volta se você quiser. acho que vale perguntar sobre o curso e o futuro que o Gilberto pensa para o Airbush. Só para matar, então, a última pergunta. Olha, o futuro é, tipo assim, você vê, por exemplo, alguma aula que eu sinto que pode melhorar, eu estar ali melhorando, trazer mais convidados para mentorias, sempre que tiver algum assunto atualizando. Eu acabei de abrir um módulo lá também sobre o Pockets, Pocket Dicas, então, dicas rápidas, aí eu estou começando a armazenar isso também, durante o dia, eu meio que tenho um insight, eu gravo, hoje eu gravei falando sobre auto layout em sections das landing pages, então, a gente tem que configurar isso com o Outlet, achei muito legal, gravo e coloco lá. Então, é um curso que meio que, tipo assim, é legal para você se manter atualizado de algum assunto específico, legal para ter uma comunicação mais direta comigo também por causa do Slack, é um curso desse sentido aí que vai continuar crescendo e formando uma comunidade cada vez maior. É legal também para quem quer ficar por dentro de várias oportunidades, que lá tem dicas, dicas não, tem dentro do Slack mesmo, a gente tem várias vagas que o pessoal vai compartilhando e eu vejo como futuro também o lance da parceria com as empresas, eu acho que cada vez mais as empresas vão começar a entender que vale a pena aí ter um treinamento para ajudar quem estiver entrando e quem for mais júnior ou júnior para pleno já que quer ter esse conhecimento na mão. Mas as parcerias que nós estamos fazendo, então, parceria com o curso de front-end, parceria com o curso de design system, design system não, é parceria com o curso de acessibilidade, então, a gente vai expandindo em termos de parceria. Mas aí eu tenho Insane também, então, eu vou sempre intercalando para que tudo flua bem, não posso deixar peteca cair no curso, não posso deixar peteca cair aqui na Insane, vou sempre me esforçando para que tudo dê certo. Aproveitando até que você falou um pouco do curso, como que funcionou no iBush? Você assina um pacote fechado, assina por um tempo e vai ter atualização, como é que funciona? Quem comprou na primeira, segunda, terceira turma tem acesso vitalício, pagou lá o valor, acho que foi mil e alguma coisa, e aí agora tem a próxima turma que vai ter acesso por dois anos, então, paga um valor e aí vai ter acesso por dois anos. Aí o lance é realmente turmas, então, daqui, tipo, eu vou ter uma turma agora e talvez uma outra só o ano que vem, e aí, de acordo com o que eu vou treinando alguma turma e vou passando para a próxima, porque eu tenho também o lance dos brindes, tem o lance dos exercícios, então, a gente vai fazendo mais ou menos assim por turma, mas aí sempre assim, a pessoa tem acesso por X tempo, ou as primeiras turmas, ou, tipo assim, não, na verdade, as primeiras turmas tiveram acesso vitalício e as próximas vão ter dois anos de acesso. E você consegue estar bem próximo dos alunos do curso, né, você está realmente bem ali, não é só jogar o material e estuda. É, eu não tenho, sim, não tenho como ficar full time lá no Slack, mas aí eu sempre entro lá, respondo todo mundo que estiver mandando mensagem, e aí eu ajudo, ou se tiver jogado isso dentro de algum canal, outro aluno pode estar ajudando, pode tirar dúvida. Nossa, bem legal, bem interessante mesmo, parabéns pelo projeto. Que isso, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês e contar mais um pouco aí da nossa história. A comunidade está aberta, se precisar de qualquer coisa, pode se sentir à vontade aí, e muito obrigado mesmo por tudo. Que isso, cara, eu que agradeço. Fechou? uma boa noite, bom descanso, boa noite pessoal, bom final de semana. Boa noite, obrigado a todo mundo que participou aí, galera.